Ora muito, bem-vindos, meus amigos, daqui falo ao chinox, este é o nosso 9º episódio de Layers of Fear, eu espero que vocês estejam a curtir, eu estou a curtir, a história está realmente muito boa, este tipo de jogos assim, meio índice, não é índice, é empresas independentes, pá, o jogo está mesmo muito bom em termos de história, em termos de gráfico, em termos de jumpscare, o jogo está mesmo, vou-vos dizer, é dos melhores que eu já joguei deste género, é mesmo muito bom. Amigos, este é o... a forma como está a pintura, estes são os ingredientes que eu já usou, falta atualizar aqui, que aparecerá no próximo, o cabelo, isto foi os pósters que nós já apanhámos, a maior parte tem a ver com a doença que ele tinha com os ratos, que ele via ratos e se sentou de lado, estas são as imagens da última coisa que aconteceu, horrorosa, as bonecas do capeta, ui, Star Wars, mano temos de descontrair, temos de descontrair, mas há um monstro entre nós, como você, não vai ter muito mal, afastar o salão, mas há um monstro entre nós, este bão vai ter aqui uma bosta qualquer, Hickory Dickory Dock. O Mousen Man da clocka. A clocka caçou um horror. Hickory Dickory Dock. E a bosta vai acontecer. Vou aqui a janela. Ai meu Deus, peraí. Agora até me entrou uma coisa no olho. Ah, vamos embora. Eita, mano. Eita, mano. Isto vai quebrar tudo, mano. Isto está tudo podre. Oh Russo, agora não. Bom, se ele não quebrou, aqui vai quebrar. Aqui vai quebrar. Mano, eu não sei como é que esta casa ainda está de pé, não é? Isto é tudo madeira. O incêndio... O incêndio não, não... Oh, Deus. Oh, por foda-se. Poderia alguém citar aquele maldito cachorro? A furia dele delastrou-se aos animais também. Mano, a furia dele delastrou-se aos animais também. Eu quase que aposto que a próxima peça da pintura doida dele vai ser um bocado do cão. Ok, então vai quebrar em baixo, ok? Ok, então vai quebrar em baixo, ok? Não quero. Não quero. Vamos lá, por aqui. Não quero. Hummm... Mano... Que porra é esta cacete? Caraças mano, muita droga nessa cabeça Eu até agora só não percebi ainda uma coisa Nós somos o pintor Ou nós apenas estamos a reviver as memórias desse pintor Porque sempre que há aquela voz de pensamento é sempre dele Então faz sentido Estarmos a controlar o pintor ou estarmos a passar pelas memórias dele Eu não sei, vamos embora Vamos lá 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 Será que esta é a pintura que eu estou a fazer? Olha o rato na mão dela Vamos lá Fecha lá a porta Fecha Ainda bem Ela própria é um rato Não é? Tem cara de rato Não é? 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 Mano... Eu ainda pensava que o Picasso era doido da cabeça Dizem Estou a dizer-te que há rodentos em todo lugar nesta bolha. Talvez se você deixasse sentir desculpa por você todo dia, você também teria notificado. Espera, era para ter fugido. Não, não se morre neste jogo. Isso é o que me dá mais alguma tranquilidade, é porque não se morre no jogo então. Olha o sítio onde eu acordei mano, no meio de velinhas. Será que vale a pena? E meu, está a escorrer sangue pelas paredes. Não olhe para trás, olhe o olho, olhe o olho! O que diabos? Voltei a nascer no mesmo sítio? Morre-se no jogo, se a gente não fizer determinadas ações corretamente? Não, eu acho que tudo faz parte. Desculpe da minha paredes! Isto é o que ajuda a colocar dinheiro na mesa. Não é como você já me ajuda. Mais uma vez eles estavam a discutir, ela a discutir por ele estar a beber álcool e ele a dizer Isto é a única coisa que me ajuda a meter dinheiro cá em casa. Já que tu não ajudas em nada. Tu já não me tocas música. Nem música, nem na minha flauta. Já não apitas no pífaro. Mano, tenso. O homem estava mesmo bravo. Bravo não é palavra, ele estava a ser um monstro. Mano, tem aqui uma carta interessante. Esta caligrafia, que na maior parte das vezes eu não leio porque eu não percebo muito bem. É do pintor. Ele diz assim, mais ou menos, não vou ler tudo. Minha querida mulher, eu sei que estes últimos meses têm sido devastadores. Eu sei que não tenho sido a pessoa mais que te tem dado suporte. A pessoa mais prestativa para ti. Basicamente é isso. Ele depois no final diz, mas tu és a minha musa. Eu sei que tu nunca vais ver esta letra. Esta letra, esta carta. I am so sorry. Eu sei que nunca vais ver esta letra, esta carta. Mano, isto foi uma carta que ele enviou a alguém que provavelmente já estava morto. E que ele está a tentar recriar através daquele quadro maligno. Olha-me esta porra. Eu nunca fui a nenhuma galeria de arte, confesso. E depois disto tudo não tenho interesse nenhum. Um pouco de dor... Um pouco de dor... Um pouco de dor vai... Vai até longe... Estende-se... Qualquer coisa assim mano. Não me digas que o rapaz andou a torturar a mulher. O que era? Mais um bocado. Bem, nestas coisas há de terceira que há de vez. Morreu? É. 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 Não gosto deste sítio. É. É. Eu não gosto, vou tentar acender a luz, tenho aqui uma carta, mano chequem esta carta dela, não é uma carta, é uma anotação porque ela não ia enviar esta carta a ninguém, pessoal eu realmente agora começo a pôr em duvida se a mulher estava mesmo ou não doente, agora já não sei, ela estava a considerar 5 opções de como matar o que eu tenho quase a certeza que seja o marido, não é de suicídio, fala da faca, fala da overdose de analgésicos, uma pistola, veneno de rato ou um outro tipo de veneno e diz os prós e os contras. E nos prós e nos contras ela quer que não seja uma coisa rápida e quer que seja sempre uma coisa dolorosa. E ela estava aqui a cada coisa, por exemplo, aqui na faca a dizer que é rápido e é uma coisa personal, é uma coisa muito pessoal e é doloroso. os cons, que são as coisas contraditórias, os contras, é demasiado nojento, vai sujar muito e é, se calhar é um bocadinho, é preciso ter força para o fazer. Portanto, esta é a letra da mulher, a gente já sabe o que é, e isto é uma carta estranha como ao caraças. a não ser que ela, mano, tudo bem, ela podia estar a sofrer para chuchu, mas ninguém que está a sofrer para chuchu começa a elaborar um plano tão de querer criar dor ao seu marido. Tudo bem que ela estava a ser mal, mas está aí a matar. Com dor? Até agora, pá, eu não sei, ele tem estado a tirar pedaços de coisas de carne, eu não sei se é nela ou se é nele, para a construir de novo, mas não há nada concreto que nos diga que ele realmente está a magoá-la, está a ter uma atitude de bosta, mas a magoá-la, até agora, não sabeu nada, em concreto, está muito estranho. Let's go! Vamos subir agora. Vamos subir agora. eu atraso vai 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 e aí e aí e aí e aí Já era de esperar, não é? Outra vez aquela voz, o teu gajo não tinha morrido? Uma criança a morrer, eu matei a minha filha. O que está a acontecer? Outra vez a medo.